A presidência solicita que as deputadas e deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a eleger o vice-presidente da comissão. Registre-se a candidatura da deputada Marli Ribeiro ao cargo de vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura da deputada Marli Ribeiro ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Luizinho? Voto na deputada Marli Ribeiro. Como vota... Já registro o meu voto. É para a deputada Marli Ribeiro. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Deputada Marli Ribeiro vota a deputada Marli Ribeiro. Encerra-se a votação. Eu votei. Encerra-se a votação. Antes de passar a palavra aqui para os colegas para a discussão, gostaria de dar boas-vindas ao deputado Luizinho. Não esteve presente na última extraordinária, na eleição da presidência. Seja muito bem-vindo a essa comissão. É uma comissão muito especial para todos nós, povo mineiro. Essa questão das drogas é um problema que vem assolando a nossa sociedade. Através das drogas. Nós temos aí coisas terríveis acontecendo. Homicídios, feminicídios, famílias sendo destruídas. Então, nós estamos aqui para fazer um trabalho realmente de excelência. Nós temos um time muito bom aqui nessa comissão. E eu tenho certeza que nós iremos gerar bons frutos. Dar os meus parabéns à deputada Marli Ribeiro. Já é uma pessoa conhecida, minha, de longa data. Foi vereadora, está chegando agora nessa casa. Vereadora na cidade de Paracatu. Vereadora mais votada de Paracatu. E que faz ali um excelente trabalho. Está lá representando a região. Que estava há algum tempo sem uma representatividade. E agora, como uma mulher poderosa, lá da igreja Casa da Bênção, vai trazer para a gente a história, a vivência que ela tem de muitos trabalhos e projetos sociais. Projetos que já salvaram muitas vidas. E que já resgataram muitas pessoas desse mundo das drogas. Então, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você, na vice-presidência, vai poder somar e contribuir muito com essa comissão. A palavra está aberta. Os deputados quiserem fazer uso? Bom dia, deputadas. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Assembleia. Obrigado pela recepção, Sheila Conterrânea. Minha vizinha lá de Alfenas, inclusive de bairro, não é, Sheila? É. Minha mãe mora próxima, a Sheila, lá em Jardim Aeroporto, em Alfenas. Cumprimentar essa vice-presidenta, Marli, parabéns. Dizer, Sheila, você, lá na nossa cidade, nós enfrentamos um problema sério da violência. Quando nós assumimos o governo lá em 2016, chegamos a ser a quarta cidade mais violenta do Estado. E nós reduzimos a violência, mais de 80% foi fazendo ações preventivas e ações de tratamento dos usuários de drogas. Especialmente tratando isso como um caso de saúde, Sheila. Pois estou mais convencido de que esse problema do uso das drogas deve continuar no campo da ação social e da saúde. É um caso de saúde pública, especialmente o crack, essa terrível droga. E o tratamento aos usuários deve ser feito sempre no âmbito dessas pastas, mais ligado à questão social. Pois se a gente for em qualquer presídio, a gente vai ver que a maioria é droga, droga, droga. Ou é o usuário ou é o traficante que está lá preso. Então, esperamos, eu sei que o governo está mandando para cá uma reforma administrativa, já mandou. E nós vamos debater muito como tratar essa questão da droga dentro do governo. Esperamos que essa comissão aqui possa fazer e aprofundar esse debate. Muito obrigado, viu, deputada. Dar boas-vindas ao deputado Leandro Genaro. E nós ainda não encerramos a votação, né? A deputada Marli, como voto, o deputado Leandro Genaro, para vice-presidente da comissão, a deputada Marli Ribeiro é a candidata. Eu, com muita satisfação, voto na deputada Marli, por me identificar muito com ela, né? Tenho o meu voto. Isso que o deputado Leizinho falou é muito sério, realmente, essa questão das drogas é uma pandemia. E, ontem, eu até fiz a postagem de um vídeo, um episódio muito triste, que chocou as pessoas, mais um episódio chocante da Cracolândia em São Paulo, onde os usuários, eles estavam quebrando todos os carros que passavam, com pedras, com qualquer tipo de material que eles encontravam pela frente, entrando dentro dos carros, arrancando as pessoas para fora, levando seus pertences, uma multidão. É como se fossem ali verdadeiros mortos-vivos. A verdade é essa. Isso é muito triste. Nós temos aí problemas seríssimos a serem enfrentados. Outro tipo de droga também, outros tipos de drogas aí, pesadíssimos, que estão chegando no nosso país, e que estão matando cerca de sete pessoas por hora nos Estados Unidos. E são drogas devastadoras, onde a pessoa perde totalmente a consciência, perde a vida muito fácil. Então, a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande, nas nossas mãos, e nós estamos aguardando todas as proposições de audiências públicas, todas as discussões, são muito bem-vindos aqui nessa casa. Deputada Marlene, quer fazer o uso? Deputada Leandro? Então, primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por ele me dar esta oportunidade de poder fazer melhor aquilo que eu faço, com mais força, com mais poder. Mais de 30 anos que a gente trabalha na área de drogas, algo que drogas, com projetos, com comunidade terapêutica, moradores de rua, então a gente conhece de perto essa situação que leva as drogas, as pessoas, o quanto elas sofrem, o quanto as famílias sofrem. A gente já viu de tudo, temos trabalho também dentro de presídio, dentro de APACs, enfim, a nossa bandeira principal é na área de drogas. E eu fico muito feliz também por fazer parte desse time, que hoje é essa comissão do deputado Leandro Genário, deputado Luizinho, a deputada Sheila, que também já tem um trabalho prestado aí nessa área. E eu fico muito feliz, e para nós eu sei que vai ser um desafio muito grande, porque eu sei que essa área nem todo mundo quer atuar nela. É só mesmo para quem realmente gosta, que ama e que se sente que essa área é um chamado, é um ministério. Eu posso falar porque eu também sofri enquanto filha tendo um pai no alcoolismo dentro de casa. Então, uma família com um número de alcoolismo muito grande, porque hoje quando você fala de drogas, você fala somente das drogas ilícitas, mas nós vamos tratar também nessa comissão as drogas ilícitas, que elas também causam um grande mal na sociedade. Principalmente o álcool, que é uma das drogas que é responsável por maior parte dos acidentes, de despesas na saúde e destruição de muitos lares. Então, assim, é uma pasta que me identifico, pedi para fazer parte dessa comissão, plorei desde o início, porque cada um de nós aqui deputados temos uma bandeira. A minha principal bandeira é essa, o social, e a gente vai aqui recebendo demandas de todo o estado de Minas Gerais, que eu sei que é a nossa região noroeste de Minas, na qual eu vim do noroeste, há muitos anos que não tem o representante lá, sou a primeira mulher sendo eleita no noroeste, e vim para essa casa com muita vontade de trabalhar. E estou muito feliz de estar sendo hoje escolhida para ser a vice-presidente dessa comissão, juntamente com a minha colega deputada Sheila, com o deputado Leandro Genário, que é uma pessoa de Deus também, que tem um grande trabalho prestado, o deputado Luizinho também. Eu acredito que é um time que tem tudo para dar certo. E eu sei que o desafio vai ser muito grande, porque nós temos muito o que fazer aqui com o estado. O estado está com os olhares, em todas as regiões, esse olhar mais sensível para estar aí socorrendo e cercando, não só com o tratamento, mas com a prevenção, com a ressocialização, com a reintegração social. E eu só agradeço. Obrigada e um abraço a todos. Eu proclamo eleito para vice-presidente a deputada Marli Ribeiro. E vou deixar aqui uma consideração. O deputado Luizinho falou sobre a reforma administrativa do estado, que chegou nessa casa e o nosso ponto de discussão está lá. Hoje, a SUPOD, que é a subsecretaria de assuntos sobre drogas, ela está alocada na CEDESI, ela foi para lá, houve uma discussão muito grande se o melhor local seria a CEDESI, que é a assistência social, ou se seria a saúde. Na verdade, é uma pasta multidisciplinar. Ela pega a assistência social, a saúde e a segurança pública. Então, é uma pasta multidisciplinar, mas ela precisa de uma secretaria para ficar alocada. Quem dera, se nós tivéssemos uma secretaria, para tratar dessa pasta exclusivamente, mas nós não temos. Então, a proposta que veio na reforma administrativa é de que essa subsecretaria saia da CEDESI e vá para a SEJUSP, que é a Secretaria de Segurança Pública. uma expressão mais fácil. E eu acho que a gente poderia fazer agora até um requerimento, já assinado por todos nós, para a gente estar adiantando, para a gente iniciar os trabalhos fazendo essa discussão. Trazer aqui um representante da SUPOD, um representante da SEJUSP, da saúde, e também da assistência social, para que a gente possa trazer essa discussão, ouvir os especialistas e amadurecer o nosso pensamento em relação a esse projeto. Eu, para mim, foi o que eu disse, ela é multidisciplinar, mas vamos ver aí se realmente, qual é a visão da SEJUSP, eu gostaria de ouvir os representantes da SEJUSP, qual a visão que eles têm em relação a essa pauta e o que a SEJUSP vai poder fazer para incrementar o trabalho, principalmente o trabalho de prevenção às drogas aqui no Estado de Minas Gerais, porque nós precisamos de muitas ações realmente efetivas. Então, eu acho que essa discussão seria boa, se a gente fizesse aqui um requerimento assinado por todos, para já estarmos aí marcando uma data para realizarmos essa discussão. Eu concordo, presidenta, pois me estranhou muito que o governador queira levar esse assunto para a segurança pública. se tudo o que a gente vivenciou, tem lido, especialista, trata essa questão da prevenção no âmbito da ação social ou da saúde. Eu, pessoalmente, penso que deveríamos vincular à saúde, pois é um caso de saúde pública essa questão dos usuários da droga. O viciado, ele precisa de tratamento, o traficante precisa da polícia, e nós estamos tratando de prevenção às drogas. E a prevenção está no campo, no campo do tratamento, da saúde e da ação social. Portanto, da geração de emprego, da geração de oportunidade, do tratamento mesmo, às vezes até com internações, que precisamos discutir essa questão das internações de usuários de crack. Eu sei que isso também é polêmico, mas nós temos... Eu tenho minha opinião formada, eu penso que tem que internar, sabe, delegado? Eu também. Eu acho que, eu sei que isso é polêmico, mas a pessoa que usa crack, ela perde totalmente as referências de si próprio, da sociedade, e nós, as experiências que a gente tem de internação, é crônico, vai, volta, não tem que dar a segunda chance, tem que dar todas as chances. Eu já aprendi a ver que quando interna é crônico, então, às vezes, trata o resto da vida, como se fosse um diabetes. Então, eu já estou... A não ser que eu seja convencido ao contrário, viu, deputada? Mas eu já tenho convicção de que essa mudança que o governador trouxe aqui à Assembleia, tirando o combate às drogas da Secretaria de Ação Social e levando para a segurança, ela não está de acordo e não vai ao encontro do que a gente tem discutido teoricamente sobre o combate às drogas. Aliás, ele vai de encontro, porque todos os especialistas já é demonstrado, na prática, empiricamente, e também teoricamente, que isso tem melhores resultados no campo da ação social e da saúde. Mas vamos fazer um grande debate e eu concordo com o requerimento, viu, deputada? Deputado Leandro de Janeiro. Presidente, eu queria fazer apenas aqui dois registros rápidos. Primeiro, que V. Exª mencionou a Cracolândia em São Paulo. Eu conheço bem aquela região ali, porque o Conselho Nacional da nossa igreja fica na Conselheiro Nébias ali, que é o miolo ali dessa tal Cracolândia. E já estive, inclusive, num momento lá em que eu vi, observei de cima do prédio, infelizmente, eles passando nesse arrastão, arrancando pessoas de dentro do carro, destruindo automóveis, bens públicos, enfim. Então, realmente, assusta. E nós temos, infelizmente, também a Cracolândia aqui, em Belo Horizonte. Eu quero registrar que está aqui o pastor Cleiton. Ele é pastor há muitos anos da nossa igreja ali, na pedreira Padro Lopes ali, que é, a gente chama de PPL, que é um lugar também que já foi muito pior. E ele, junto com uma equipe muito preparada, é claro, não só ele, mas várias outras iniciativas existem lá, mas ele, em especial, faz um trabalho de recuperação de viciados. Inclusive, um dos maiores traficantes do Estado, cumpriu pena, se converteu, aceitou a Jesus e é pastor auxiliar da igreja dele lá. E também vale registrar que não só ex-traficantes, como muitos ex-usuários, é o trabalho que eles fazem lá. Então, parabéns aí ao pastor Cleiton. Seja bem-vindo, pastor Cleiton. Esteja muito à vontade, vai estar contribuindo conosco aí. Né, Leandro? Deputada Marli? Então, eu quero aqui também cumprimentar o nosso amigo Maguinho, que está ali do outro lado também, que tem uma experiência muito grande nessa área. É uma das pessoas que está nos acompanhando desde a eleição. Estou sempre para a senhora chegar lá, porque nós temos que ter alguém realmente que venha falar essa linguagem, defender, e a gente conhece o seu trabalho. Então, o Maguinho está ali e nós estamos aqui. E eu queria aqui dar uma sugestão, presidente, porque a gente olhando todas as secretarias, as pastas na qual querem colocar a SUPOD, então, para mim, ao meu ver, porque a gente acompanha de perto as pessoas que são tratadas, a gente sabe o quanto, o que elas passam. Então, para mim, teria que ser vinculado à saúde, porque é saúde mental, sem falar das comorbidades que as pessoas desenvolvem, e a gente tem como dar terapêutica lá na região. Então, assim, constantemente está levando para o hospital. Então, assim, essas pessoas, infelizmente, o uso da droga durante o tempo, infelizmente, elas doecem, não é só saúde mental, mas saúde física também. E é uma pasta que tem recurso, que a gente deixar a SUPOD ir para uma outra pasta, a gente vai ver que não vai ter tanto o que fazer. Então, tem que ser uma pasta que tem recurso para a gente ter condição de trabalhar. Não adianta a gente ter aqui um time muito bom, uma comissão muito boa atuante, mas não ter condição de estar, não ter suporte para trabalhar. E também dar o suporte a essas comunidades, a projetos de prevenção, de recuperação, enfim. Todos aqueles que estão envolvidos na área. E a gente poder ampliar isso aí, ampliar. Porque não é fácil, e a gente sabe que, infelizmente, essas comunidades, esses projetos sofrem muito por falta de recurso. São colocações muito ricas. A gente vê aqui já a capacidade de todos os membros da comissão. O exemplo foi prefeito bastante tempo, uma cidade de perto. Todos os eixos. Porque o chefe do executivo, ele lida com todos os eixos da problemática da droga. Que é a questão da prevenção, que precisa ser feita nas escolas. Então, isso passa pela Secretaria de Educação. É a questão da repressão, que também precisa ser feita. É a lei da oferta e da procura. Nós precisamos da repressão, nós precisamos das prisões dos traficantes. Nós precisamos das investigações qualificadas, do fortalecimento das polícias. Para quê? Para que realmente as pessoas vejam que traficar não vale a pena. Que não é tão rentável quanto é hoje. Nós sabemos. Então, a repressão é extremamente importante. A prevenção, a recuperação do dependente químico, que passa pela saúde. Passa, acho que estou praticamente todas essas etapas, mas a recuperação, a questão da saúde mental. E depois também a reinserção social desse dependente na sociedade, no trabalho. Está aqui o pastor, não deixa eu mentir, vocês que têm vasta experiência, sabem disso. A gente sabe que aqueles que conseguem se recuperar hoje, são aqueles que passam pelas comunidades terapêuticas. Porque, igual, já assinando embaixo do que o ex-prefeiturismo, o deputado, falou, a internação é importante em muitos casos, a gente que não consegue sozinha, não adianta. Entendeu? E a comunidade terapêutica não é uma internação compulsória, mas é um local afastado, onde ele está lá com outras pessoas e ele não pode sair. Porque se ele sair, vai ter consequências. Ele não volta. Então, ele sabe disso. Então, o trabalho das comunidades, eles são extremamente importantes. E eu acho que a gente tem que discutir muito isso, porque a gente fala, ah, mas o que eles fizeram, a questão de tirar as internações, fechar muitas clínicas públicas, fizeram aquele ditado 8 ao 80. Ficou só o 8, não é? Então, 80 não tem. Fala, ah, mas tem o CAPS-AD, que lá tem vagas para internar, só que você chega lá, a maioria, esmagadora, lá em Juiz de Fora, que é uma cidade grande, uma das maiores do estado de Minas Gerais, você chega lá, uma casinha esmirrada, não cabe ninguém lá dentro, gente, uma vergonha. Três, quatro leitos lá, que nunca tem ninguém. Será que não tem ninguém numa cidade da Carol, precisando estar internada ali? Então, são coisas muito sérias, muito importantes, que a gente precisa discutir aqui e cobrar efetivamente. Que essa SUPOD seja posta em um local, mas que ela seja vista pelo governo de forma ampla, em todos os eixos, de forma objetiva. Quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos? Quanto de recurso está sendo destinado? Vamos aproveitar essa oportunidade dessa reforma administrativa para trazer uma pauta que não é bobagem, não. Impacta na vida das pessoas, impacta na segurança pública, impacta na saúde, impacta em todas as áreas. É uma bola de neve. Não é só questão de punição, não é só questão de prevenção, são quatro eixos importantes. Então, agradeço, tá, gente? Eu já estou vendo que a gente vai ter aqui um trabalho muito bom e muito importante, eu tenho certeza disso. Vamos chamar essa audiência pública, a gente poder estar falando, ouvindo outras pessoas também e falando essas coisas. Inclusive, presidenta, eu estou vendo também que, por exemplo, nós poderíamos juntar com, nas clínicas de tratamento, também, deputada, a carteira assinada. A gente, se nós criássemos, nós tentamos criar esse programa, mas não conseguimos ainda. Mas, a gente poderia, por exemplo, quando a pessoa for para a clínica, se você tivesse o apoio do Poder Público para registrar essa pessoa, e com o salário dela, ela pagar, postear a própria clínica, ela estaria segurada. E, depois que ela saísse da clínica, poderia ser rescindido o contrato e ela teria seguro-desemprego. Ou, se ela recair depois, o NSS a segura, porque é um caso de saúde pública. Então, se você registrasse a pessoa, nós poderíamos começar na clínica já com registro. Ela com registro em carteira, que ele já passa a ser segurado. Se ele sair da clínica e tiver uma recaída, o NSS cobre o custeio da clínica. E ele, se ele sair depois do tratamento, ele vai ter o seguro-desemprego para se reinserir à sociedade. É preciso também juntar o trabalho ao tratamento. Porque, hoje, a pessoa sai da clínica, mas ele chega em casa, ele é um peso para a família. A família não tem condições disso. Não acredita mais. Não acredita. Então, é preciso que ele saia dali com ganho. Se ele sair com a carteira assinada e sair com o seguro-desemprego, eu acho que a gente deveria ter seis meses de tratamento. Poderíamos ter um trabalho intermediário. Nós tentamos até criar uma fábrica ou uma empresa que saísse da clínica, fosse para essa empresa, e depois, dois anos, por exemplo, nós teríamos um tratamento mais longo. Não dá para ter tratamento de usuário de drogas só com seis meses. Era preciso criar um tempo maior de trabalho, que poderia ser uns dois anos. Ficaria na clínica, dois anos, aí teria o seguro-desemprego, iria buscar o trabalho na sociedade, mas com uma carteira já assinada. Então, é preciso tratar isso com mais, sabe, profundidade e mais prioridade. A gente vê que a pessoa fala, eu sou contra a internação. É só conhecer uma família que tem um usuário de droga para a gente, que a gente muda de ideia. O desespero da mãe, dos filhos, furta tudo que tem na casa, agride todo mundo. Então, quando a pessoa tira e vai ser tratada, é um alívio, mesmo que seja às vezes por poucos meses, mas é um alívio para aquela família. A família se recupera, se oxigena depois que interna, porque é um verdadeiro desespero. Eu já vi muitas pessoas se recuperarem como usuário de drogas. É possível, eu já tenho exemplos de pessoas que foram cuidadas e se recuperaram e hoje estão trabalhando. Então, eu acho que penso que é esse caminho e hipoteca o meu apoio aqui, a sugestão da deputada, que toda essa questão fique na área da saúde. E, deputada, porque a senhora foi bem no cerne da questão. Não adianta deixar lá na segurança pública, porque lá não tem um real para tratar a droga. Nem um centavo. Eles não estão em conta não de cuidar dos presídios aí, e ter os agentes penitenciários, as questões de segurança. Se a gente não mantém lá na nossa cidade, Sheila, ou a delegacia, a gente que cuida, em minha cidade, lá na nossa cidade, tem mais de 20 funcionários da prefeitura na delegacia. Se a gente tirar da delegacia, para a delegacia, a gente que ajuda a polícia, a gente que ajuda os delegados. Então, a saúde tem o mínimo constitucional a ser investido, e é lá que tem recursos para investir. Então, eu concordo e já tenho essa opinião mesmo, e fico feliz de saber que a deputada Mali também pensa dessa forma, e vamos lutar aqui para que isso vá para a saúde. Muito obrigado, Presidenta. Obrigada, pessoal, por essa discussão. Já foi feito o requerimento? Nós estaremos assinando o requerimento. Encerra-se a votação. Proclama eleita para vice-presidente e deputada Mali Ribeiro. A presidência consulta os membros se podemos fixar nossas reuniões ordinárias para as quintas-feiras, às 10 horas. Eu vou faltar muito nesse horário. Eu queria ir à tarde, mas com o compromisso de que, havendo uma oportunidade de a gente conseguir encaixar à tarde, tudo pode acontecer. A gente passa para a tarde. E eu faço um compromisso com o senhor, eu acho que os outros deputados também não vão se importar, de que, quando a gente marcar audiências públicas, a gente marca em extraordinária na parte da tarde, que assim todo mundo pode participar. Eu acho que é importante, a participação do senhor é fundamental aqui para a comissão, fundamental. Então, a gente faz as ordinárias aqui, com as proposituras, os requerimentos, e as extraordinárias com as audiências públicas, a gente procura marcar no período onde todos podem participar. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.